Olá pessoal do IPA TV, estou aqui com a Cláudia Ferreira, que é arquiteta e agora ela está fazendo planejamento de eventos também, todo tipo de evento. Cláudia, como surgiu essa história de fazer planejamento de eventos? Surgiu quando eu comecei a planejar o meu casamento, há um ano e meio atrás, o Leandro me pediu em casamento, já faz sete anos que a gente está juntos, então chegou a hora. E um ano e meio atrás, começamos a planejar toda a festa, a cerimônia e a festa. E eu senti uma necessidade de visualizar como que vai ser essa festa, como vai ser a cerimônia, porque nós optamos por casar no salão, a cerimônia ser no salão, no mesmo local que a festa. Então vai ter uma cerimônia religiosa, evangélica, mas tudo no mesmo ambiente, que vai ser no Ipanema Clube, no salão principal, que é o salão maior, e que é a novidade, porque nunca fizeram a cerimônia e a festa no salão grande. É a primeira vez então? É a primeira vez. Geralmente fazem no salão pequeno a cerimônia e depois vão para o grande e para a festa. Então eu falei, não, eu não queria no salão pequeno porque eu acho que o pé direito é muito baixo, eu queria aquela coisa, coisa de arquiteto, né? Eu queria pé direito alto, aquela beleza que... Só se você implodisse o prédio e construísse o outro. Exatamente. Então assim, eu queria o mesmo ambiente, assim, o mesmo de uma catedral, por exemplo, de uma igreja mesmo. Então, por isso eu optei por fazer no salão grande e aí surgiu a necessidade de fazer o projeto, para ver, assim, realmente vai dar para fazer. Então assim, porque eu queria o altar, eu queria o hall que, né, que abre a cortina para a noiva entrar, para o noivo entrar e para os padrinhos. Então eu criei tudo isso. Você criou uma capelinha? Eu criei. Criei no salão e ficou muito interessante a ideia, né? Vai ter, ou a gente vai fazer um cortinado, trabalhar com bastante cortina para fazer esse hall para os noivos entrarem e vai ter o altar, tudo com a passadeira. A passadeira tem uns 20 metros, então era o que eu queria, porque eu acho que, poxa, um casamento que você planeja, que tem um investimento grande, já é curto, já é um dia que passa muito rápido, uma noite que passa muito rápido. Aí você chega, dois metros já está no altar, entendeu? Aquela coisa assim, andou, está no altar. Já chegou, né? Já chegou. Eu falo muito rápido, né? Eu sempre gostei muito de chamar atenção, claro. Então assim, noiva, poxa vida, meu dia. Então eu quero andar, eu quero ter aquela passadeira. Espero que seja a única vez. A única vez, se Deus quiser, com certeza, porque assim, o Leandro é o amor da minha vida, né? Eu não teria, não tenho nem dúvida disso. E eu, só interrompendo você um pouquinho, a gente, eu estou conversando aqui com a Cláudia, ela está um pouco nervosa porque o programa é gravado, o casamento dela foi dia 18 de outubro, tá? Ela está em Lua de Mel, que é em Paris. Foi em Lua de Mel? Em Lua de Mel, vocês estão assistindo, mas ela já casou, tá? É, na verdade, eu caso daqui uma semana. É, na verdade, assim, de fato, seria daqui uma semana mesmo, mas o programa vocês vão assistir só depois. É. Só vai passar depois se você já estiver casado. Só depois. E de curtindo o Lua de Mel em Paris. Oh, nossa, que delícia, que delícia. E o vestido quem está fazendo? Rubra, Fábio Matiello. Fábio Matiello. Poderia ser outra pessoa. E quem vai filmar? Ouro Filmes. Ah, que filma o IPA TV. Olha, eu posso falar que eu contratei as melhores equipes, os melhores fornecedores para esse casamento. Está bem assessorada. Todos, assim, eu estou muito bem, graças a Deus. Não, sabe, não poderia ter contratado melhores equipes mesmo. E através do seu casamento, amigas começaram a entrar em contato com você para fazer planejamento? Sim. Então, como eu fiz o projeto do meu casamento, então eu fiz como se fosse um projeto de arquitetura. Então, planta baixa, fui no salão, tirei medida do salão, fiz a planta baixa, com todo o layout de todos os móveis que eu pretendia alocar, que agora já alugamos todos os móveis. Fizemos o 3D, que foi o mais interessante, porque para você poder visualizar como vai ficar a sua festa. Então, assim, eu já tinha a ideia das cores que eu queria usar. O Leandro não viu ainda? Já viu. Já viu? Achamos para ele. Ah, teve que ver, teve que ver. Eu não aguento, não consigo. Mas, assim, só o Leandro e as pessoas mais íntimas, assim, que viram, né? Porque eu não quis divulgar, claro. Porque eu acho assim, vai ser a nossa cara o nosso casamento, sabe? A gente gosta de... Eu digo nós, porque o Leandro também é bem parecido comigo nesse aspecto. Nós gostamos de cores fortes, uma coisa mais, sabe, mais intensa. Mais impactante. Exatamente. Então, assim, no 3D você consegue visualizar isso. Isso que encantou muita gente. E no fim, sem eu querer, comecei a trabalhar nessa área, né? Que foi uma novidade. Sorocaba não tinha, né? Não tem ainda uma pessoa que faça, uma empresa que faça esse tipo de trabalho, né? Que seria o projeto completo de um evento. E estou fazendo projetos, não só de casamento, mas... É isso que eu queria saber. Estou fazendo aniversário de 15 anos, bodas de ouro, de prata, aniversário de 50 anos. Batizado. Batizado? Estou. Porque hoje em dia as festas estão cada vez mais glamurosas, né? É, e as pessoas exigindo mais, né? Novidade, criando muita novidade, né? Muito, muita novidade. Eu acho que, assim, o pessoal está realmente investindo muito, sabe? Em tudo. E Sorocaba é uma cidade que está crescendo muito nesse ramo, né? Então, assim, todo final de semana tem aqueles mega casamentos, mega festas. E o pessoal gosta muito disso, né? Ah, bacana. Então eles investem mesmo. Cláudia, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Ah. Gente, por enquanto ela não tem um site ainda, mas vocês podem encontrar a Cláudia pelo Facebook. Cláudia Ferreira. Uhum. Adiciona lá ou manda uma mensagem box que ela responde com o maior prazer. Isso mesmo. E assim, parabéns, felicidade. Obrigada, obrigada. Eu vim aproveite a Ludmel. Ah, vou aproveitar muito. Casamento, vou estar lá, gente. Opa. Falamos em nome de gráfica para todos. Preço, prazo e qualidade num só lugar. Opa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma